Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a Aline, pra quem ainda não me conhece, canal Costura Sem Frescura. Gente, vocês estão lembrados aí, né, de uns dias atrás que eu gravei o vídeo, né, cortando o kit completo lá da loja do Juninho, não lembram? Eu cortei 10 conjuntos ainda sobre o material. Todo mundo ficou pedindo nos comentários pra eu fazer esses conjuntos, né, aqui e mostrar, né, como que eles ficaram, se deu pra fazer mesmo, se tava tudo certinho, né? Então, eu vou começar a gravar uma sessão de vídeos fazendo de dois em dois, tá? Porque não dá pra fazer tudo num vídeo só, não, gente, senão vai ficar uma aula aí de um dia inteiro. Então, eu vou começar a gravar de dois em dois os parzinhos por tamanho, tá? Hoje a gente vai fazer dois GG. E quando eu finalizar eles todos, tá, eu vou mostrar todos prontos e vou mostrar também o que é que sobrou desse material, os rolos de aviamento, como que eles estão, o que sobrou do tecido, o que sobrou da renda, tudo bonitinho pra vocês, tá? Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer hoje. Eu peguei lá só de... é... não olhei qual que é que tem aqui dentro desse pacotinho, então eu guardei eles assim, ó. Esses pacotinhos de bojo eu uso pra colocar, tá? Então, eu peguei dois GG, não sei qual deles que é que tá aqui dentro, tipo assim, se é o com fio duplo, se é um base normal, não sei, tá? Não, não... não conferir isso. Vou saber agora porque eu vou olhar. Não tem precisão de eu marcar tamanho neles com etiqueta porque os dois é GG, tá? Deixa eu conferir se eu peguei GG mesmo. Isso, 46. Deixa eu ver o de cá também se é 46. Isso, os dois é GG, tá? Primeiro eu vou olhar o de cá, porque eu corto, né? Como vocês viram, eu cortei aquele monte, não tem como eu decorar qual que é qual que está aqui em cada pacotinho, né? Não tem como, né, gente? De jeito nenhum. Então, eu vou conferir aqui, inclusive, separar a parte da calcinha, né, da parte do sutiã. Deixa eu ver aqui, aqui mesmo a parte da calcinha que eu já vi ali. Isso aqui tudo eu acho que é a calcinha, ó. Já vi que ali é uma calcinha Margarete, tá? Aqui eu tenho a base do sutiã, a base do meio, é um sutiã meia renda, tá? É um sutiã de bojo meia renda, já vi isso. Com uma base toda de renda, tá? Então, eu já vou deixar aqui, ó, a base e o bojo separadinho. E essa calcinha eu vou colocar no cantinho aqui, eu deixo aqui no cantinho da overlock. Inclusive, eu já pego um forrinho de algodão, que tá aqui dois, tá? Vou separar e já coloco ali do lado dela. E já sei que é uma calcinha Margarete, né? Tomara que a calcinha do outro que eu peguei, gente, seja outra diferente, né? Pra gente não fazer duas calcinhas iguais no mesmo vídeo. Claro que vai ter uma hora que vai acontecer isso, né? Porque, é... Porque não vai ter como eu olhar qual que eu tô pegando, né? Mas vamos torcer, né? Aqui nós já temos... Ah, essa aqui acho que vai ser uma fio duplo, porque aqui, ó, já temos um cos de calcinha. Eu sei que é um cos de calcinha, eu já vou deixar ali. Aqui temos, creio eu que isso aqui é a lateral da calcinha, né? Lateral das costas, lateral da frente... Ai, não, gente, isso aqui, ó, esse cos não é dele. Esse cos eu coloquei aqui, mas esse cos é de outra calcinha, tá? Aqui tem... Esse aqui é um todo liso, todo lisinho mesmo, olha, não tem nada de renda nele, olha. Vocês viram, ali é a parte toda da calcinha. E aqui é o sutiã, olha, que é a minha lateral. Base do meio. E aqui o meu bojo. Que bom, né? Que vai, vamos fazer um todo de renda e um todo liso, né? Isso vai ser ótimo. Deixar a calcinha aqui no cantinho. Aí eu já coloco os bojos aqui, deixo do meu ladinho aqui na máquina, tá? Vou só posicionar a câmera ali que a gente vai direto pro overlock, tá? Prontinho, estamos aqui no overlock já. Eu vou começar primeiro o produto todo liso, tá? De cara eu já vou tirar daqui, ó, o forro do bojo e o bojo. Porque eu vou fazer esse bojo com o biquinho, né? Então eu vou pregar na máquina reta. Então eu vou passar pra lá, né? Não vou usar ele aqui. E aqui a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, vai ser pegar a minha base do meio e pregar a minha lateral aqui, tá? Gente, essa microfibra que veio com esse kit, eu amei demais ela. Ela é... Ela tem um brilho bonito, sabe? Ela é grossinha. Que as outras que vêm na loja do Juninho pra mim, né? Que as da... A de Vansi. Elas são mais foscas, não tem brilho. E essa eu acho que ela é de uma marca nova. Porque ela tem um brilhinho, ela é bem bonita. Achei linda, nunca tinha usado dessa. E gostosa também de costurar. Ela não enrola pra vocês verem. Eu cortei aquele dia, ó, e ela tá lisinha. Olha pra vocês verem. Dá pra ver o brilho dela, tá vendo? Parece brilho de lycra. Mas não é lycra, tá? É microfibra. Bom que esses modelos que eu cortei, todos são modelos mais simples, né? Claro que vai ter renda, vai ter algumas coisas diferentes, alguns detalhes, né? Mas são conjuntos que todo mundo vai conseguir entender fácil quando eu estiver fazendo. Olha o ponto, gente. Minha overlock tá top. Olha, o ponto dela tá maravilhoso. Olha que lindo. E hoje eu vou colocar dentro da... Do bojo lá. E aqui eu já vou pegar a outra, ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar a base do meio. Esse é de renda. Vou pegar a minha base do meio. E já vou emendar a lateral, tá? Gente, essa renda eu tava doida pra fazer logo esses conjuntos. Eu tava arrumando tempo, gente. Não faço as coisas aqui não, tá? Eu tava arrumando tempo pra poder começar a fazer. Só que eu tive que gravar outras coisas. Tive que gravar aulas do curso. Gente, por falar em curso, deixa eu falar uma coisa com vocês. O nosso curso avançado de lingerie, tá? Com duração de três meses. Vai começar dia 20 de fevereiro, tá? Já estamos recebendo o pagamento e recebendo as inscrições, tá? Vai ser um modelo exclusivo toda semana. O que a gente vai aprender? O que vai ter ali? Vai ter cueca boxer adulto. Vai ter cueca boxer infantil. Vai ter cueca feminina. Sutiã tomara que caia. Vai ter até, gente, o nosso maravilhoso. Que eu não fiz vídeo dele pra vocês. Que é o nosso sutiã top de bojo invertido. Um que tá aí no mercado fazendo o maior sucesso, tá? A gente tem o molde dele. Vai ter camisola, vai ter baby doll. Vai ter sutiã de manta, né? Já preguei aqui a lateral na base. Então vai ter muita, muita, muita coisa legal mesmo. Vocês viram eu falando que esse aqui, ó. É um bojo com meia renda. Então eu tenho aqui duas partes, tá? De micro com duas partes de renda. Então eu vou emendar um de renda com um de micro, tá? Direito com direito aqui, ó. Desse jeito aqui. Como eu tava falando, tá? O valor do nosso curso avançado vai ser 250 reais. Porque serão três meses de curso, tá? E a gente aceita pagamento, transferência, PIX, cartão de crédito. E você pode dividir até três vezes no cartão de crédito sem acréscimo, tá? Não vai ter aumento. Esse valor de 250 reais, ele pode ser pago tanto à vista como dividido no cartão de crédito, tá? Então quem quiser fazer o nosso curso avançado, já corre. Porque as vagas serão limitadas, tá? Já estamos fazendo inscrições. E o nosso curso básico número três vai ter início dia 15 de março, tá? Então já estamos também com inscrições pra segunda, pra terceira turma que vai começar em março, tá? Então, já estamos avisando pra quem quiser fazer o básico ou avançado, já ir se programando aí, né? Pra fazer, tá? Aqui, gente, ó. Bonitinho assim, vou pôr aqui dentro do bojo. Coloco tudo aqui, ó. Coloco assim, ó. E já coloco pra lá. E aproveitando que eu tô aqui, eu já monto as calcinhas também, tá? Então não tem que voltar aqui depois só pra montar a calcinha. Na hora que eu for passar o viés de elástico na galoneira, eu já faço, já passo tudo junto, tá? Não vou mostrar eu montando a calcinha aqui na mesa, não, porque todo mundo já sabe, tá? Essa é a calcinha toda lisa, tá? Hoje eu vou colocando tudo aqui bonitinho. Já vou deixar ela montada. Na hora que eu for passar o viés de elástico no sutiã na galoneira, eu já passo nela também, tá? Já aproveito e passo tudo junto pra eu não ficar dançando, gente. Isso é importante pra vocês saberem disso. Pra quem for trabalhar com produção de lingerie, tá? Aproveitar cada hora que você tá na máquina, você já aproveita e faz tudo que tem que fazer naquela máquina de uma vez. Pra não ficar dançando pra lá e pra cá. É por isso que quando eu vou fazer lingerie, eu faço lingerie rápido. Às vezes as meninas mandam mensagem pra mim, eu falo, peraí que eu tô acabando o sutiã aqui, né? E às vezes em 30 minutos, né, 40 minutos, eu já fiz um conjunto. É o tempo que eu gasto, gente. O tempo estimado é esse, tá? 30 a 40 minutos pra fazer um conjunto. Mas é porque eu já aproveito o tempo que eu tô na máquina aqui pra fazer tudo que eu tô precisando de fazer dela. Não fico trocando de máquina pra lá e pra cá. Arrasta pra cá, arrasta pra lá, não. Eu não faço isso, tá? Pessoal, não assustem com o latido do cachorro aí no fundo do vídeo. É porque começou a encostar umas siriemas ali na cerca. Nossa, já viu, né? Tem de tudo. Não sei se vocês escutarem elas gritando aí. Encostou umas siriemas ali na cerca e o cachorro fica retado latindo nelas. E não adianta eu raiar com eles pra eles calar a boca que eles não calam não, tá? Enquanto a siriema não sair dali, ele não vai parar de latir. Então, desconsiderem, tá? O latido do cão e o gripe da siriema também. Aqui eu já tô colocando a lateral, olha, porque essa calcinha vai ser lisa, né? Então, ela já necessita que eu coloque todas as laterais dela de uma vez, tá? Já coloco. Gente, ou falta aqui uma pinça faz, viu? Não sei cadê minha pinça. Tava costurando com ela aqui, perdi ela, vou ter que procurar. Sendo que eu tenho várias, né? Mas na hora que a gente precisa, na máquina que a gente tá, a gente não acha nenhuma. É uma coisa impressionante. Acho que eu tenho umas 5 ou 6 pinças. Cada máquina tem uma. Tem máquina que tem até duas. Mas na hora que eu tô aqui costurando, eu não consigo achar nenhuma delas. Não sei o que acontece comigo, não. Tô colocando as laterais da frente agora, tá? Isso, olha aqui, ó. Depois eu vou refilar ela, né? Cortar as portazinhas. Acertar o fundo aqui, o fundilho, ó. O forro que eu cortei no olho, né? Então, já deixo ela ali no cantinho. Já vou montar a de renda, né? A da outra, que é do conjunto de renda. Que é uma calcinha que tem um molde aí no nosso canal. Que é a nossa calcinha Margarete. É uma calcinha linda. Maravilhosa, gente. Sensacional. Foi uma calcinha que eu vi numa loja aqui na minha cidade. Não foi o que eu criei, não, tá? Eu vi a calcinha numa loja. E aí eu fui lá, tirei uma foto. Depois eu fui lá no Instagram da loja. Pra poder conferir se tava tudo certinho mesmo, né? Olhar os detalhes da calcinha. Gente, peraí que eu vou ter que raiar com cachorro. Senão não vai ter jeito, não. Pelo amor de Deus. Será que eu tô gravando um vídeo que aparece as sirimas? Como eu tava falando, eu fui lá na loja. Conferi os detalhes da calcinha, né? E fiz o molde do E aí no canal pra vocês, tá? Chama Calcinha Margarete. No final, quando vocês verem ela pronta aqui, se vocês quiserem, tá? Só vocês digitarem aí no meu canal, assim, Calcinha Margarete. E aí vai aparecer o vídeo dela. Tem a modelagem completa dela, do P ao Gegico. Foi uma homenagem. Tem o sutiã e tem a calcinha também, tá? Tem os dois, o conjunto. Que foi uma homenagem pra minha amiga Margarete, do meu grupo Costura Sem Frescura, gente. Eu adoro muito a Margarete. Ela é uma pessoa iluminada. Sabe quando a gente tem umas pessoas, assim, nos nossos grupos que são iluminadas? Graças a Deus, eu tenho muitas iluminadas nos meus grupos, gente. E a Margarete é uma delas. Ela não perde. Sabe quando a pessoa, ela é fã, ela é amiga sua mesma? Que ela pode tá cansada, pode tá sem tempo. Mas ela não perde nada que você posta? A Margarete é assim. Ela não perde um vídeo meu. Ela está sempre atenta lá nos grupos que eu tô postando. Tudo. Ela tá atenta. Ela não deixa passar nada. E sempre que eu preciso de ajuda com qualquer coisa, ela é uma das primeiras a se prontificar e me ajudar. Então, mereceu muito essa homenagem, tá? Agora a gente vai pra reta, tá? Que eu ia fazer que eu já fiz. Pronto, gente. Estou aqui na minha máquina reta, né? Estou tentando aqui achar um jeito confortável de eu não ficar me esbarrando, meu braço, meu ombro, né? Toda hora aqui na câmera, tá? Aqui eu vou fazer o liso primeiro, o bojo liso, tá? Vou conservar o biquinho do bojo. Vou pôr aqui no meu colo, porque o espaço aqui é bem pequenininho, né? Não dá pra mim filmar tudo aqui pra vocês verem na mesa, né? Mas eu ponho no colo e vou segurando aqui, ó. Vocês já sabem, né? Como que a gente faz, como que eu faço, né? Eu deixo a beiradinha ali, ó. De meio centímetro, tá? Opa, a máquina do ponto 4, um ponto maior. E o sutiã, ele sempre fica mais bonito, gente, com o cabinho do bojo, tá? Não tem jeito. Claro que tem modelos que não dá pra utilizar o cabinho, tá? Tem modelos que tem exceção aí, que não dá mesmo. Mas, sempre que eu posso, eu gosto de deixar o cabinho. Porque o sutiã fica mais... Ai, eu acho que fica elegante, tá? Essa é a palavra. Eu não vou mostrar a cópia de todos os bojos, tá? Vou fazer a pernazinha pra vocês verem. Vou tirar aqui, porque o outro bojo vai ser diferente, tá? Então, eu vou fazer primeiro o liso, depois eu faço o outro. Se fosse os dois iguais, né? Eu já ia colocar um seguido do outro, mas não, tá? Aqui, ó. Tá desse jeito, eu vou cortar, tá? Vou fazer só um, pausar o vídeo. Gente, esse vídeo vai ficar com umas duas horas, viu? Inclusive, eu vou até ter que converter ele no aplicativo pra conseguir jogar ele rápido no YouTube. Você vai gastar uns dois dias só pra ele carregar, que vai ficar longo. Aqui, ó. Refilei. E aqui eu vou virar, tá? Pra quem não sabe, vai ser um bojo liso. Lisinho, lisinho, lisinho. Quando eu viro, já automaticamente já enruga, ó. Tá vendo? Aí eu venho, ó, lisando. Gente, tem que alisar, ó, com muito carinho. Olha lá. Já desfez todas as rugas. E aí, se você não tem prática em deixar o bojo liso, a primeira coisa que você tem que fazer é puxar o meio, tá? Olha aqui, ó. Puxa o meio. E aí, meu amigo, minha amiga? Falando assim, gente, porque temos homens aí no nosso canal, vocês não acreditam, gente, que sabe, assim, homens fãs de verdade, temos homens nos nossos cursos de lingerie, temos o Edson, temos o... O Edson fez o curso básico, né? Já está no avançado com a gente. E no básico, agora, temos o Daniel. Gente, vocês não acreditam tanto que eles arrasam, não, viu? O Edson me surpreendeu. Um abraço, Edson, se você estiver assistindo aí. Um abraço pra você. Espero você no avançado. O Edson já fez a inscrição. O curso vai começar em março, gente. O Edson quer tanto aprender que ele já fez a inscrição, já fez o pagamento, né? Tudo bonitinho. Bem antes de começar, ele já garantiu a vaga dele. Prendi aqui no meio, ó. Vocês viram que eu prendi com alfinete, né? Pra ficar fácil ir distribuindo o resto, tá? Porque é importante que você distribua por igual. Às vezes eu enrolo a língua, tá, gente? Pra falar. Vocês já perceberam isso, né? Sabe por quê? Esses vídeos no YouTube estão fazendo muito bem pra mim, gente. Pra eu aprender a falar devagar. Porque eu tenho que falar devagar. Porque quem me conhece sabe que eu converso muito rápido. Às vezes é até difícil de entender o que eu falo, sabe? Então, é uma mania que eu tenho de conversar rápido. Então, desde que eu estou aqui com vocês, eu estou aprendendo a me comunicar mais devagar, né? Porque as pessoas não entendem o que eu falo, né? Vou tirar esse aqui, tá? Olha aqui, meu alfinete ainda está ali. Eu vou tirar. Pra eu mostrar a vocês. Olha, gente. Ai, que bojo é esse, manhinha! Gente, muita gente me pergunta também, enquanto eu corto aqui, deixa eu falar pra vocês. Se eu sou mineira, se eu sou baiana, por que que eu converso um pouquinho puxando o sotaque pro baiano? Deixa eu explicar pra vocês. Eu sou mineira, gente. Mas eu nasci na cidade da divisa de Minas com Bahia. Então, assim, o pessoal que predomina lá na cidade onde eu nasci, que é Jacinto, né? Perto de Salto da divisa. Divisa de Minas com a Bahia, né? Então, lá, o pessoal que predomina lá é o pessoal da Bahia. Então, lógico, todos nós lá temos esse sotaque puxado mesmo pra baiano, tá? Tanto que eu falo mais que eu sou baiana que mineira. Porque o sotaque, por mais que eu tenha nascido em Minas, particularmente, né? Eu me mudei pra aqui onde eu moro, pra Praia de Minas. Eu era criancinha, pequenininha mesmo, né? Mas mesmo assim, o sotaque permanece, gente. Não tem jeito, tá? E olha aqui o meu bojo liso, gente. Ai, que delícia! Que delícia, mamãe! Olha o brilho, gente! Que micro brilhosa! Vou pausar pra eu fazer o outro, tá? E olhem, gente! Que bojo! Mega! Ele não tá liso, não, tá, gente? Ele tá mega liso. Parecendo até que ele já veio com esse forro. Essa micro é muito gostosa, tá, gente? Vou ser sincera com vocês. Eu tô gostando muito dessa micro. Porque a outra, né? É mais fosca e um pouco mais mole que a outra que costuma vir pra gente. Essa aqui, ela é mais grossinha. Sabe o que que parece? Parece quase aquele cirrê com lycra. Sabe? Olha como ficou liso. Acho que foi um que eu fiz na minha vida um bojo tão liso quanto esse. Porque a outra, como é mais fininha, ela costuma sempre dar uma preguinha que, assim, leve, levemente, mas costuma dar aqui embaixo, viu? Às vezes vocês não percebem, mas eu percebo nos vídeos, tá? E esse aqui, gente, tô coçando a perna porque o penilão tá me beliscando aqui. Por isso que eu encostei o bojo aqui. Mas esse, não. Eu gostei mais de trabalhar com ela. Tomara, né, que tenha dela nas outras cores também. Agora, eu já vou pregar o meu bojo liso na base que aí o meu liso já vai ficar pronto, tá? Deixa eu pregar isso aqui, tá? Vou mostrar só um pra gente encurtar o nosso vídeo pra não ficar muito longo, tá? Porque tem muita coisa pra ser feita ainda. Deixa eu medir aqui, ó. Meu bojo sempre meço, gente. Eu nunca esqueço de fazer isso, sabe por quê? Porque vai ter a minha base, né, tão um pouquinho menor que eu bujo. Isso acontece, normal, nos ateliês das melhores costureiras. E no meu não é diferente do de vocês. Se estiver menor, a gente já começa esticando lá do começo, tá? Vou pausar aqui pra eu pregar o outro. Gente, o liso já tá pronto. Agora, a gente vai fazer o com meia renda, tá? Vocês viram que eu emendei essas duas partes no overlock e o que que eu vim? Eu rebati aqui, ó. Eu vim, passei uma costura reta do lado da... Um pouquinho pra frente da overlock aqui, né? Pra dar uma... Pra dar pra eu virar, né? Pra dar uma margem de costura. E aí, eu virei aqui, ó. E pespontei no três pontinhos pra não ficar levantando aquela costura da overlock pra fazer um detalhe também, né? Pode ser feito no zigue-zague ou na galoneira também, tá? Eu gosto de fazer no três pontinhos, gente. Fica mais bonitinho. Fica lindo, 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 lindo. Só que... Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu esqueci aqui. Esqueci que esse é de renda em cima, pessoal. Então, eu vou ter que ir lá no overlock passar o overlock aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho. Gente, passei no overlock inclusive eu já fiz um bojo aqui pra vocês verem. Olha como ele ficou meia renda, meia lua de renda, né? E aqui embaixo, ó, eu fiz três pregas, tá? Pra quebrar aquele liso que ficou aqui. Não gostei muito do liso, não. Eu fiz três pregas. É prega, tá? Não é franzimento, não. Vou ensinar pra vocês como é que faz. Gente, mas os pernilongos tão acabando comigo aqui. Vou ter que bater um inseticida aqui. Pera aí. Rolça, gente. Épo de calor, tá? Da hora dessa se escurecendo, é só pernilongo. Mais nada, tá? Aqui, ó, tá aqui o meu... o meu bojo, né? Primeira coisa que eu vou fazer é pregar a parte de cima. Cadê o meu bojo? Deixa eu achar ele aqui. Coloco o biquinho lá porque eu vou deixar o bico, tá? Então, tem que costurar ele ali. Bonitinho. Pera aí, gente. Olha que a minha linha escapando. Eu venho na beiradinha, ó. Bonitinho. Pera aí. Aqui eu vou deixar o bico da renda também. Observem lá, ó. Porque eu vou fazer detalhe, né? Eu vou deixar assim o bico da renda. Fica feio. E o bonito dessa renda é o bico dela. Que ele tem um barrado tipo crochê maravilhoso, tá? E aí, eu vou tirar, tá? Não vou costurar mais ali, tá? Vamos ver aqui se ficou igualzinho o outro. Ficou perfeito. E agora, ó, vou virar do outro lado. Pera aí. Tem uma lã aqui. Não é lã, não. Alguma coisa branca aqui que eu não sei o que é. Acho que é tinta da máquina. Vou olhar aqui o outro pra qual lado que foi que eu fiz a primeira prega. A primeira prega que é do meio eu fiz pro lado de dentro do bojo, tá? Então, eu vou vir cá no meio, ó. Deixa eu baixar a câmera aqui, gente, pra vocês verem o que eu tô falando. Não dá pra vocês verem, não. Eu vou esticar no meio certinho aqui no meio do bojo. Eu vou fazer uma prega, ó. No meio. Vou pegar mais pra cá um pouquinho. uma prega pra dentro do bojo, né? Que é pro lado que fica pro lado de dentro do peito. Porque eu fiz a primeira prega bonitinha, ó, pra cá. Seguro aqui com o meu dedo aí eu pego outra prega aqui, ó. Pra cá. Põe um em cima da outra. E aí eu viro o meu bojo e pego outra de cá, tá? Só que não é tão grande igual a que eu peguei, não, tá? Deixa eu fazer de novo, gente. Porque a do meio ficou muito fininha. Não é o que aconteceu? Sobrou tecido ali na beirada demais, tá? Vou fazer de novo. Pegar de cá. Pera aí. Isso. Agora pro meio aqui e agora outra de cá. Pera aí. Aí eu tenho que colocar as três em cima da outra, tá? E aí é só ajeitar aqui, ó. Pra não ficar tecido fofo no meio, tá? Não pode ficar fofo. Deixa eu achar minha pinça aqui. Porque a pinça nessa hora ajuda. Tá vendo que tá dando uma prega aqui, ó? Não pode. Aí eu venho, ó. Aliso pra lá. Aliso pra cá. E pra cá também, ó. E aí eu vou esticar pra baixo. Estico mais um pouquinho. Tem que esticar, gente. Porque não pode ficar nenhuma prega. Aí eu vou puxar pra cá. Ver se vai abrir pra cá. E puxo pra lá também. Pra ver se vai abrir, ó. Só essa do meio que tá ficando muito fechada, tá? Então eu vou puxo pra lá um pouquinho. Que às vezes se tiver dando uma prega muito grande é necessário diminuir, tá? Ou aumentar se for o caso, tá? Deixa eu ver ali. É complicado, tá, gente? Dá um trabalhinho mesmo pra fazer. Não é fácil, não. Deixa eu... Vou diminuir ela porque eu acho que ela pegou muito lá em cima. Por isso que tá dando problema ali. Vou fazer de novo ela. Vou fazer a outra de cá também. Isso. Olha lá como tá ficando lisinha. Vamos torcer pra de lá também ficar lisinha. Vamos ver. Vamos ver. Puxei pra cá. Isso. Agora sim, tá? E aí, agora essa hora vem os nossos amigos inseparáveis alfinetes. Tá? Eu vou espetar aqui mais em cima, ó. Prendendo as três. Eu não vou soltar não, tá? Segura essas três pregas aí porque tem que prender aqui embaixo também. senão não segura. Deixa eu pegar outro alfinete aqui. Gente, dificuldade pra pegar o alfinete da carteirinha. Tinha que pegar com a boca. Vocês acreditam nisso? Peraí, porque eu preciso prender cá embaixo. Cuidado pra não espetar o dedo, tá? Dá um trabalhinho mesmo. Vamos ver. Tcharam! Consegui! E agora aqui eu vou puxar pra lá, ó. Costurar e bora, né? Torcer pra depois na hora que eu acabar isso aqui do outro lado ficar bom, né? Tirar do zigue-zague aqui do três pontinhos. Deixar a marca normal que eu não vou nem virar a câmera agora, não. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, tá? E eu venho olhando, ó. Aqui embaixo depois eu seguro aqui, ó. As três fiz um em cima da outra pra ver se vai passar pra aqui, tá? Ai, gente, espetei foi o dedo ainda com a ponta do alfinete, tá? Esqueci que o alfinete tava com a ponta pra cá. Deixa eu ver ali. Isso, tá? Segura ali. Agora vou ter que tirar o alfinete que tá lá atrás. Peraí, deixa eu pegar ele. Porque ele é daqueles de cabecinha, gente. Ele tá me atrapalhando. Peraí. Isso. Agora não desmancha mais, né? Creio eu que não desmancha, né? Tomara que não desmanchasse. Se desmanchar vai dar trabalho pra eu arrumar de novo, né? Vamos ver. Depois eu oro com o fio. Vamos torcer agora, gente? Pra não ter desmanchado. Vamos ver. Ah, parece que não desmanchou não, tá? Vamos tirar o alfinete agora pra tirar a prova dos nove aqui. Se desmanchou ou não. Não desmanchou não, gente. Agora eu acerto, ó. Venho aqui. Aliso ela bonitinho. Tá? Pode desfazer todas essas curvinhas aqui. Ela fica assim, ó. Bonitinha, tá? Fechadinha. Aqui a minha costura pulou um pouquinho aqui por causa do alfinete, ó. Eu vou esticar. Vou passar de novo, tá? Peraí. Aqui. Só um pedacinho que pulou também, ó. Pedacinho de nada. Agora deixa eu cortar aqui pra limpar. E pronto, gente. Aqui eu tenho os meus dois buchos, ó. Os dois com preguinhas bonitinhos. Agora eu vou pregar na base do mesmo jeito que nós pregamos o outro. Só que eu não vou filmar ou não, tá? Prontinho. Preguei o osso na base, né? E agora nós vamos passar o taquara. Em especial, esse vídeo vai pra minha amiga Elaine Bernardo. Elaine, presta atenção que eu vou explicar você aqui, tá? Como que fazemos pra passar o taquara inteiro, sem você ficar mais cortando, tá? Pra não dar aquele problema de um bojo ficar subindo mais que o outro, tá, Elaine? No começo aqui é normal, igual você já faz, tá? Colocamos lá, ó. Aquara. Fazendo um processo bem feito e a gente vai passar normal, tá? Normal até chegar lá no meio do bojo, tá? Isso aqui todo mundo já sabe. A parte que a Elaine quer aprender é a parte do meio, né? Então, eu vou correr aqui até chegar lá, tá? Isso. Chegando aqui, ó, observem que eu parei um centímetro antes de chegar no final do bojo, tá? Eu deixo meu pé calcador, gente, baixado. Baixei a minha agulha, tá? Meu taquara tá aqui. Observe. Vou até puxar ele pra lá pra vocês verem. Olha lá. Ali tá o meu meiozinho, tá? Do bojo. O outro bojo tá assim. Eu vou virar, ó. Viro esse bojo. E aí, eu vou ajeitar, olha. Eu puxo de lá, ó. E ajeito de cá e coloco um de frente com o outro. Mas eu deixo um espacinho ali de mais ou menos quase um centímetro. Ela não pode deixar o bojo em cima do outro assim, não, gente. Tem que dar uma esticadinha aqui, ó. Se for microfibra ou renda, pode esticar um pouquinho que aguenta. E deixo ali, ó, mais ou menos um centímetro é o suficiente. E aí, eu pego, ó, o meu taquara e coloco cá, ó. Cá e passo no meio direto e venho pra cima do outro bojo. E aí, eu venho costurando, ó. E aí, até em cima do outro bojo. E agora, eu faço um retrocesso. Eu volto, ó. Tá? Volto devagarzinho. Volto, ó. Com cuidado. Não se dá pra dar uma vez, não. E eu volto aos pouquinhos. Até lá, ó. Depois do outro bojo. Agora, eu venho fazer o retrocesso, ó. Vocês viram que eu fiz vários retrocessos indo e voltando pra firmar bem aquela parte ali, tá? E agora, Elan, hein? Olha, só seguir no outro bojo. Normal, olha. Vou fazer só esse aqui, tá? O outro eu não vou gravar. Normal. Não tem segredo nenhum. Eu vou pausar porque eu vou colocar o outro bojo aqui, o outro sutiã aqui que eu não precisava eu cortar, tá? Pronto. Passei os dois, né? Já até rebati um. Agora, eu vou rebater o outro aqui pra você ver como que a gente faz, Elan. Aqui, o começo normal tá rebatendo igual nas sutiãs normais, tá? Nos outros bojos normais a gente vai até no meio, tá? Aliás, um centímetro antes do meio a gente tem que parar, tá? Isso vem, ó. Cheguei ali, ó. Faltando um dedo pra chegar no meio eu vou parar baixo a agulha deixo o pé calcador baixado e aí eu vou fazer isso aqui eu estico, ó. Estico a minha base pra cá pra ela não enrugada e debaixo estico aqui e estico o bojo também aqui, ó. Olha lá, observe que ficou retinho, ó. E aí eu venho costurando devagarzinho, ó. E observem que eu estou segurando a base aqui, ó com esse dedo do meio eu estiquei e prendi ali, ó. E aí eu venho, ó. Aqui na parte de baixo não precisa fazer muito acesso, não, tá? E aí eu venho a parte de cima e aí é só seguir costurando. Vou só limpar os excessos aqui, tá, gente? Gente, aproveitando aqui antes de eu colocar o ar é responder uma questão uma pergunta que uma pessoa me fez no YouTube aí perguntando por que que eu não pesponto aqui o bojo pro lado de fora? Gente, eu não pesponto porque eu não gosto mesmo, tá? É uma questão de gosto mesmo. Eu acho que o pesponto ele fica perfeito quando é feito na máquina própria, né? Pespontadeira mesmo porque ele fica certinho ele pega niveladinho aqui a costura fica igual dos dois lados e a costura não sai aqui, ó do lado de dentro do bojo por fora também porque se a pessoa não tem 100% de domínio de fazer ela pegar aqui, ó nesse reguinho e não é nem no rego ela pega aqui, ó na beiradinha ela pega um pouquinho pra cima ela pega aqui, ó pra pro lado de dentro ela pegar também na beira do taquara ela não pode pegar no bojo então se a pessoa não souber fazer isso 100% e a costura sair aqui pro lado de fora do taquara fica muito feio então eu não faço e olha pra vocês verem eu passo aqui, ó meu fica lisinho fininho eu não deixo dar papo então se eu for passar um um pesponto ali e por acaso entortar olha pra vocês verem como deixa eu mostrar aqui olha pra vocês verem como fica, ó a minha base ela fica lisinha ela não dá papo ela não enruga e ela também não fica alta porque tem gente que vai rebater isso aqui, ó não estica a base pra baixo fica dando aquele papo aquele ovo aqui a minha não dá porque eu estico bem então se eu for pespontar aqui, ó e eu não colocar retinho retinho e aparecer do lado de dentro vai ficar muito feio vai acabar com o meu sutiã então é por isso que eu não faço, tá? só faço na pespontadeira porque a pespontadeira faz as costuras todas ao mesmo tempo aí fica bonito, né? eu tenho pespontadeira mas eu só uso ela também quando eu vou fazer tipo mais de quatro sutiãs por exemplo se eu fosse costurar todos esses aqui de uma vez, né? todos que eu cortei os dez aí eu ia usar ela porque economiza tempo mas como eu vou fazer de dois em dois, né? então não tem necessidade de eu é de eu usar a pespontadeira, tá? agora antes de eu colocar o aro a gente vai colocar o elástico na base deles, tá? eu vou mostrar a vocês, gente o que que eu vou usar aqui eu poderia usar embaixo da renda aqui eu poderia usar um primavera poderia usar uma alça do sutiã qualquer coisa mas eu não vou usar esse elástico aqui, gente olha que gracinha é um rolinho na mesma cor satinha de um elástico é um elástico de cor na verdade isso aqui lá da loja do Juninho também, gente eu comprei uns rolinhos desses aqui lá, ó pra facilitar a minha vida tá? ele é assim da largura aqui deixa eu ver a largura dele ele é mais ou menos acho que dois centímetros deixa eu ver isso mesmo ele é dois centímetros e ele é perfeito pra fazer cor de calcinha pra colocar na base dos sutiãs pra usar como elástico exposto no sutiãs tá? então eu vou usar ele, tá? ao invés da gente ficar usando elásticos encapados, né? agora eu cheguei esses elásticos aqui lá em todas as cores praticamente todas as cores que eu uso tem então eu comprei deles pra poder facilitar a minha vida eu vou colocar peraí que eu tô colocando errado, tá? e eu vou usar ele, tá? daqui pra vocês verem como vai ficar bonitinho vou usar como se eu tivesse colocando o elástico exposto, tá? deixa eu mostrar a vocês e eles são baratinhos, gente o rolinho dele bem baratinho mesmo então compensa muito, né? poupa o tempo que eu gastaria se eu fosse encapar um elástico aqui, né? poupa tecido o tempo que eu vou gastar micro que é bem mais caro, né? prefiro gastar com o rolinho do elástico e aqui eu vou dar esticadinho, ó dar uma tensionadinha pra dar uma franzidinha de leve na minha renda e eu vou colocar ele na base do de renda todo, tá? vou pausar aqui pra eu passar tudo e olha, gente que praticidade que facilidade, olha que bonitinho que ficou dei atenção que eu quis lado de dentro, ó pode ser pegado na galoneira também se você quiser eu prefiro no zigue-zague ou no três pontinhos olha que facilidade e eu tenho dele preto branco rosa tem amarelo tem satin etéreo tem rosa bebê tem o vermelho algumas cores, né? queria ter em todas as cores mas não deu pra trazer todos os rolos ainda, né? mas depois quem sabe, né? a gente vai adquirindo aos poucos mas pelo menos as cores que eu tô usando mais ultimamente né? eu fiz questão de adquirir e agora eu vou colocar no liso também ele só que aqui eu vou colocar por cima, tá? aquele eu coloquei por baixo e nesse vai ser por cima como um rosa, tá? porque a base sutiã não é uma base alta pra elástico rebatido, né? onde ela é igual ou qualquer outra coisa então eu vou colocar nesse eu vou colocar por fora, tá? vou usar também os três pontinhos, tá? vou ver aqui se tá um ponto legal tá, tá assim agora eu vou tensionar tensiono coloco na beiradinha e vamos, ó e aí eu vou ficando de olho ali, ó pra não tocar vou usando o próprio pezinho da máquina ali como guia vou pausar pra eu passar tudo, gente bom, gente aqui na galoneira deixa eu só desenrolar um pouco de elástico aqui que eu tô explicando a gente vai passar a gente vai passar os bojos dos sutiãs laterais, né? e vamos passar também aproveitando, né? as duas calcinhas eu vou passar só um sutiã aqui pra vocês verem vou passar esse aqui que por sinal, gente tá ficando incrível, tá? maravilhoso já coloquei o aro, tá? não parei pra colocar não, não tem precisão eu mostrar pra vocês como colocar aro todo mundo sabe e aqui eu já dobro o meu bojo, ó pra ele sair certinho, tá? e vamos passando passando gentil ele tá agarrando ali atrás na outra máquina vamos dar isso aqui, ó já posso ir um pouquinho mais rápido hoje eu lembrei novamente, tá? já cortei aqui, ó aquela partezinha onde eu encaixo a alça eu já fiz o recorte isso vamos ver como que ficou tcharam olha dentro ótimo, tá? vamos passar o outro aqui que o meu elástico tá enrolando ali já abro o bojo e aqui, ó a gente dobra pra cá pra ele ficar reto, tá? e aí quando chegar no final deixa eu achar a pinça aqui quase que eu jogo ela no chão seguro aqui, ó o biquinho do bojo pra dentro pra ele não escapar, tá? corto ali uma ponta deixa eu cortar aqui porque eu vou passar aqui duas vezes também prontinho 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 deixa eu mostrar o bojo de cá pra vocês ó certinho agora eu vou pausar pra eu passar o outro tá? passei os dois sutiãs agora, né? vamos passar a falsinha também eu vou até tirar a tensão um pouquinho aqui porque a tensão tá muito eu não quero que as calcinhas fiquem muito tensionadas não tá? primeiro eu vou passar a margarete porque ela tem a frente aqui de renda o restante é micro a tensão ficou boa agora eu vou passar a outra também vou desenrolar mais viés aqui, gente porque senão vai faltar ali pode acabar puxando ali, né? e dando tensão não? aí já pensou? ficar a calcinha um lado encolhido e outro não? meu Deus não pode, né? vou pegar a outra bonitinha isso essa aqui toda lisa eu vou colocar aquele cos nela a cintura tá, gente? pra ela ficar igual combinando com o sutiã então vai ficar meio estranho, né? a calcinha toda no viés elástico, né? e o sutiã com o cos de elástico então essa calcinha aqui eu vou colocar um cos nela o mesmo que a gente usou no sutiã tá? então vou ter deixado separadinha aqui agora eu vou lá na overlock eu nem vou gravar não então vou colocar a lateral da frente aqui da magarete que ela tem uma lateralzinha de renda e já volto e já volto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto